Quando o dia amanheceu, foi possível ver em detalhes os estragos provocados pelo acidente que aconteceu nesse trecho da Avenida Perimetral Norte, entre o Rio Meia Ponte e a Estação de Tratamento de Esgoto. Em alta velocidade, a caminhonete arrancou árvores, quebrou galhos e foi parar próximo a esta área da casa. Com o impacto, até o poste da rede elétrica, que fica nas margens da perimetral, ficou abalado. Um galho foi parar na fiação telefônica. Quatro pessoas estavam no carro, que virou um monte de ferro retorcido. Para retirar as vítimas do veículo, os bombeiros tiveram que arrancar as portas. Linvane Garcia de Oliveira, de 32 anos, era quem dirigia a caminhonete. Ele e as três mulheres que estavam no veículo teriam passado o domingo bebendo e, ao saírem de um bar, na região norte de Goiânia, foram abordados por policiais militares, que deram início a uma perseguição. Conversamos com uma das vítimas. Ela informou que ficou durante o período da tarde inteira ingerindo bebida alcoólica junto com as duas vítimas que foram a óbito e o condutor do veículo. Quando ele ia levá-las em casa, eles encontraram, se depararam com a viatura diária. A viatura solicitou que eles parassem e ele resolveu empreender fuga em alta velocidade. Isso, ele teria corrido porque estava bêbado? Isso, ele disse para elas que não iria parar porque ele havia ingerido bebida alcoólica. Aí elas informaram que durante o caminho, durante a fuga, ele foi desviar de um veículo, perdeu o controle e desceu o barranco no momento em que houve a colisão. O acidente aconteceu por volta das 11h30 da noite de domingo. De acordo com informações de pessoas que passavam pela região, a caminhonete que era ocupada por quatro pessoas, ela vinha no sentido Goiânia 2 e ao aproximar aqui do rio Meia Ponte, o motorista teria perdido o controle da direção. Dá para a gente ver, inclusive, as marcas. Ele atravessou o canteiro central, veio aqui nessa direção e a caminhonete bateu. Aqui, dá para a gente ver essa árvore que está danificada, arrancou um pé de ciriguela que ficava aqui nesse local e lá embaixo também tem outro pé de ciriguela aqui. Duas árvores grandes, já bem antigas. Bateu também aqui no poste da rede elétrica, que a gente vê aqui, o poste com marcas e a informação de que a caminhonete, ela voou na direção da casa e só não foi parar em cima da casa por causa dessas guarirobas que tem aqui. Então, ela desceu rente e parou onde está lá embaixo. Os moradores da casa estavam dormindo na hora do acidente. Eles foram acordados com o barulho do carro e a chegada da polícia. Com medo, eles preferiram não gravar a entrevista. Luana Pereira Bessa e uma outra mulher, identificada apenas como Alana, morreram no local. Camila Moraes Cardoso foi socorrida e levada para o Hospital de Urgências da região noroeste de Goiânia, mas já recebeu alta médica. No depoimento prestado na Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, a DICTE, Camila disse que estava com a amiga Alana em um barzinho do setor universitário em Goiânia, quando o motorista da caminhonete chegou. Para as mulheres, Lynn Warner se apresentava como Pedro Henrique. Eles beberam durante o dia todo nesse barzinho. Por volta das 18 horas de domingo, eles saíram do setor universitário e foram para outro bar no setor São Judas Tadeu, região norte de Goiânia. A perseguição policial, segundo Camila, ocorreu quando o motorista da caminhonete estava levando as mulheres para casa. O motorista teria se recusado a parar, não atendeu a ordem da polícia, porque havia ingerido bebidas alcoólicas. Em alta velocidade, o motorista teria perdido o controle da direção ao desviar de um veículo que estava na Perimetral Norte. ferido, o motorista Lynn Warner foi levado para o Hugo, Hospital de Urgências de Goiânia. Ele já foi autuado em flagrante por homicídio cuposo, qualificado, porque ele estava embriagado, o etilômetro dele deu 2.0, um valor muito alto, nunca tinha visto nada parecido. e por enquanto ele foi autuado em flagrante, mas encontra-se em cárcere lá no Hospital de Urgências de Goiânia. Quando receber alta, vai para a cadeia? Para a audiência de custódia, se apresentado ao juiz, possivelmente vai para a carceragem sim. No carro foram encontradas várias garrafas de bebidas alcoólicas. O resultado do teste do bafômetro, feito com o motorista da caminhonete, impressionou até a polícia. O resultado foi bastante alto, geralmente é 0,34, 0,34 já caracteriza embriaguez. Eu nunca vi nada parecido, geralmente é 1,6, 1,7. Isso é inédito na história da DICT? Eu, tem dois anos que eu estou lá, eu nunca vi. Ele estava muito embriagado? Muito embriagado, ela disse que ele ingeriu uísque durante a tarde inteira. Lynn Warner, que dirigia a caminhonete, seria integrante de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. Em 2017, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte legal de arma. Ainda em 2017, assim que saiu da cadeia, ele voltou a ser preso e indiciado novamente por porte legal de arma de fogo, desta vez de uso restrito.